Olá pessoal Rogério Galvão aqui do canal do único dono e hoje vamos fazer uma análise aí dos sedãs médios novos mais vendidos em 2021 as duas primeiras posições não tem jeito a tradição e a confiabilidade dos carros japoneses é inquestionável e isso reflete nos números de venda destes dois veículos para vocês terem uma ideia eles detêm 80 por cento desta fatia de mercado isso é simplesmente incrível e já já eu vou revelar quantas unidades cada um deles foram vendidos em 2021 ok enquanto isso para você que curte ama carros assim como nós siga o nosso canal para receber muitas novidades do mundo automotivo direto aqui do canal do site único dono muito obrigado pela sua contribuição então voltando ao tema e fazendo um review geral aí das vendas de carros novos no Brasil em diversos lugares do mundo em 2021 a tendência de queda continuou ainda em decorrência da pandemia com a falta de peças e condutores eletrônicos dos carros que refletiu diretamente no resultado de vendas e o ano fechou com menos cinco pontos 74 por cento de emplacamentos em relação ao ano de 2020 o segmento de sedãs médios representam em torno de apenas cinco por cento do mercado brasileiro em sétimo lugar o citroen c4 lounge somente 258 unidades vendidas no ano e que acabou encerrando aqui a sua carreira no brasil na realidade um carro que teve sempre uma presença muito discreta no mercado e a citroen então resolveu retirar o veículo de vez o seu portfólio o que a cerato com apenas 978 unidades que foi extremamente prejudicado com marketing agressivo da caoa com a linha sherry e tem o preço sugerido a partir de 132 mil 990 reais vamos agora para o quinto colocado o volkswagen jetta gli com 2.927 unidades vendidas em 2021 uma queda abrupta de quase 50 por cento isso porque a volkswagen está concentrada em fazer o volkswagen taus um sucesso de vendas e deixou apenas a versão esportiva do jetta gli motor 350 tsi a gasolina com uma potência de 230 cavalos de potência o jetta possui uma transmissão dsg automática de seis velocidades e vamos aos dados aqui interessantes uma velocidade máxima de 250 quilômetros por hora e o tempo de 0 a 100 de aceleração em 6.8 segundos um verdadeiro canhão consumo na cidade 9.9 e na estrada 12.5 e só temos aqui a gasolina porta-mala generoso também de 510 litros preço bem salgado já chegando a 205 mil reais e em breve a volkswagen vai lançar aqui no brasil o novo jetta que já está em fabricação no méxico e chegará aqui com muitas novidades vamos agora para o quarto colocado uma surpresa ficou com o cherry ariso 6 que vendeu 3469 unidades e chegou agressivo no mercado brasileiro o diferencial do veículo fica por conta do seu visual e da grande oferta de equipamentos tanto na tecnologia quanto no pacote de seguranças ele vem com motor 1.5 turbo de 150 cavalos de potência e a transmissão cvt que simula até nove marchas a aceleração dele é de 0 a 100 em 9.1 segundos o etanol consumo média de 6.8 na cidade 10.4 quilômetros por litro na estrada e na gasolina 11 quilômetros na cidade e 13.3 na estrada seu porta-malas é generoso 570 litros de capacidade e o preço é uma versão única de 139 mil 990 reais terceiro colocado chevrolet cruze sedã com 7.090 unidades a sorte do cruze é que ele está isolado na terceira posição pois as suas vendas de 2021 caíram quase 2 mil unidades em relação a 2020 mesmo com a retomada do crescimento nos últimos meses do ano o chevrolet cruze turbo se destaca justamente pelo conjunto mecânico e ótimo design assim como os outros rets e sedãs médios o chevrolet tem um propulsor turbo que entrega um bom desempenho e economia de combustível segue aí os dados de consumo do chevrolet cruze 1.4 turbo automático de 153 cavalos de potência o consumo na cidade fica em 7.6 com etanol e 9.9 quilômetros por litro na estrada já com a gasolina o consumo pula de um para 11.1 quilômetros na cidade e 14.2 na estrada e com relação ao desempenho ele acelera de 0 a 100 em 9 segundos velocidade máxima 214 quilômetros por hora e a sua capacidade de porta-malas é de 440 litros e os preços aí a partir de 135 mil 660 reais a segunda posição é o grande Honda Civic muito conhecido aqui dos brasileiros só que as suas vendas está numa tendência aí de queda de 18 mil 949 unidades vendidas que diferença gritante em se você perceber a venda do primeiro pro segundo colocado é muito grande Honda resolveu encerrar a produção do Civic no Brasil investir mais nos segmentos das SUVs e crossovers que é onde o mercado tem aumentado significativamente uma pena pois a nova geração do Civic o geração 11 essa que você está vendo aí na tela muito bonito por sinal e aliás eu quero que você deixe a sua opinião já está rodando nos Estados Unidos mas aqui no Brasil provavelmente será apenas versão importada lá dos Estados Unidos ou do México por isso não dá para animar tanto pois com os dólar nas alturas será um carro cada vez mais premium tanto no design como no seu valor e a tendência nova no Brasil é que esse público do Civic 2.0 atuais acabe migrando para a nova geração do Honda City que chegou com motor novo de 1.5 ainda aspirado mas com injeção direta e em breve nós vamos falar sobre ele aqui no nosso canal e o campeão de vendas do segmento continua sendo o primeiro lugar Toyota Corolla com 41 mil 891 unidades vendidas e continua dando um banho de vendas em toda sua concorrência seus grandes benefícios aí ficam por contas aí de ser o primeiro automóvel híbrido flex do todo mundo um design atualizado a confiabilidade mecânica o valor de revenda entre tantos outros pontos atraentes do Toyota e segue aqui alguns dados importantes o motor a combustão 2.0 flex com 177 cavalos e câmbio CVT de 10 velocidades a aceleração desse motor a combustão de 0 a 100 em 9.6 segundos e a máxima de 205 km por hora já o motor híbrido 1.8 com 101 cavalos a aceleração é de 0 a 100 em 11 segundos e tem a máxima de 170 km limitado eletronicamente a capacidade de porta-malas do Toyota Corolla 470 litros o consumo vamos lá o híbrido faz 14 e meio quilômetros por litro na estrada e chega a 16.3 quilômetros na cidade com gasolina além de 9.9 na estrada e 10.9 na cidade com etanol já a versão convencional com motor 2.0 tem o consumo divulgado na cidade de 8 km por litro com etanol e 11.6 na gasolina enquanto na estrada ele faz 9.7 e 13.9 respectivamente abrindo aqui um parênteses o Corolla se mantém na frente das vendas do Civic desde 2014 esse é um dos motivos que a Honda resolveu encerrar a produção do Civic no Brasil é isso aí pessoal chegamos ao final desse vídeo e você o que achou dessas informações deixa aí seu comentário sua sugestão é muito importante para nós e claro não se esqueça de curtir esse vídeo e seguir o nosso canal muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo